e o pessoal isso aqui é o valnet 86 viu ele tá todo completo eu tirei isso aqui só para me dar uma limpeza ele é direção hidráulica extrator e ele vem e vem lacradinho de fábrica para o primeiro dono viu ele vem todo original eu tento eu tento ter a máxima originalidade dele tá entendendo esse motor bem chutinho bomba bocha bomba original dele já tem muita originalidade ele ele é embreagem dupla só que o outro pedalo vem aqui da embreagem tá aqui no ponto é só cortei aqui porque eu não tenho roçadeira essas coisas para tocar mais de força e na época eu era verde gente aqui acolá botava o pé aqui e dava uma trelada na marcha quer meter marcha aí ele é todo originalzinha assim só de mangueira essas coisas que foi trocada aqui é o trator já tem é de 1980 ele é do dia ele é dia ele é de março dia 10 de março de 1980 viu esse tratorzinho aqui ele é aí eu tento manter toda a originalidade dele é mas é muito difícil a cabine os donos tinha vendido os donos tinha vendido a cabelo até o tecão a capota aí botei essa outra viu mas ele é é a grade já que ele arrasta essa grade foi eu que fiz essa adaptação de cilindro com roda para ela subir e abaixar viu bem originalzinho esse valnet 86 viu assim original aqui na minha região tem muito trator valnet 86 mas é queixo duro tem uns que não é queixo duro mas também não é embreagem dupla tem desse que não tem como esse aqui é o comando originalzinho dele ainda viu aí esse tratorzinho aqui não tô valnet mesmo dos primeiros que saiu isso aqui tá meio ruim ó mas eu tô consertando o medidor de rotação eu consigo tô ajeitando eu tô consertando ele todo em um banco eu cobri ó minha mulher que cobriu não foi nem eu o hidráulico cozinha funciona tudo aqui ó bloqueia tomara de força funciona aqui eu botei isso aqui é do amortecido de um fiat eu coloquei aqui deu certo e os freios é o comando ele é bonzinho esse trator não tenho nada a reclamar dele viu aí o motor bem chutinho esse motor é bem chutinho viu com direção aí só tem vazamento vizinho aqui nesse sistema aqui porque eu não encontrei o original dele para vender viu aí tá bombinha bomba hidráulica o valnet 86 aqui é para tirar dúvida do amigo meu lá de Akirais viu ele pediu um vídeo manda pedir um vídeo no canal para demonstrar o valnet para ele que ele tem um lá tá mas não é desse 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 modelo aqui não tá entendendo esse aqui é bonzinho e bomzinho e aí tá a plaquinha aqui para quem tirar do quem quer tirar a dúvida do valnet 86 meu meu foi adaptar essa tampinha negado mexer no diesel viu esse sistema todo valnet super aqui viu e raridade o valnet não sua viu e falou meus amigos dá uma ajuda aí aqui para o canal viu o canal crescer uma passa mais informação toda informação que eu porque eu tenho de máquina e tudo que eu conserto um trator para o pessoal e motores dois tempos aí vou passando para vocês viu